Boas pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal e hoje vou vos falar depois de tanto panflete que eu vos falei aqui nestes vídeos. Tenho estado a fazer uns vídeos sobre panfletes, sobre o fantástico guia oficial do Clube SEGA. Truques e dicas, hoje em dia considerados umas preciosidades. O primeiro que eu tive foi o 2 e quando comecei continuei a comprar o 3 e o 4. O primeiro eu não tinha. Tinha um membre de estado e depois fiquei à minha casa. Mas depois fui comprar um para mim, que é este que está aqui. E se não me engano o segundo dei aumentos. Já lá vai. O que se passa aqui nestes meus, em particular, é pá, esta bocaria desfaz-se toda. As folhas saem todas. É que eu na parte final fui escrevendo na altura vários truques escritos por mim que vi em revistas e depois já não sei o que é feita essa revista, porque muitas revistas não eram minhas e fiz aqui uma compilação de todos os truques. Hoje em dia é só colocar o nome do jogo na neta e encontra-se o truque. Mas para mim servia de base, de informação, para muitos truques. Muitas chaves que se cinham. Aqui está aquele do concurso. Estes foram feitos pela Ecofilms. Isto era da Ecofilms? É Ecofilms mesmo. Aqui está. E este aqui é assim, Mega Drive, Master System, Game Gear, mas este aqui já falava na Saturn. E está. E isto é assim, a qualidade disto é isto. Portanto, se vocês vão comprar um agora em breve, eu comprei este na altura, estão a ver qual é de boa qualidade. O galo é que eu mantenho isto junto e lá estão os xixos. Eu faziai para fazer o wishlist. E todo lado era o wishlist. O crismo das coisas. Não, mas sim, mas isto era assim para os que já tinha. Ah, era os que já tinhas e que eu não tinha escrito. Agora que ninguém está a ouvir, eu continuo a escrever aqui o xixi. Agora que riscai, olha. Está arriscado, está arriscado. É sério? É sério. Está arriscado, está arriscado. Também é para ficar aqui em casa. Não tenho intenção de vender estes... Eu gosto muito destes livrinhos. Estes livrinhos da Ecofilms, do Clube Sega. Foram muito, muito porrares. Que serviram a base para muita coisa que veio aí. A partir daí. Por exemplo, há aqui uns pantos. Yeah. Isto era guia oficial Truques e Dicas, exatamente. E não tendo aqui todos, o nome foi importado para a revista Megascore. Truques e Dicas nº 1. Em que já vinha Sega, Mega Drive, PC, Nintendo, Playstation 3DO, que não era vendida cá em Portugal. Mas, no entanto, tinha aqui, em português, alguns truques. Yeah. Está 3DO. Onde é que está a 3DO? Bom, aqui a Sega. Sega tem... Game Gear, Mega CD... Mas eles anunciam aqui 3DO. É assim, ela não oficialmente foi vendida cá. Acho fantástico como é que a revista acusa um sistema que não... Master System. Mas nem sempre estes truques funcionavam. Olha, aqui está o Rei do Truque. Encontrei. Aqui está o Rei do Truque que fala, Master System, que fala que dentro do jogo... Já falei estes meus vídeos. Dentro do jogo do Spider-Man, da Master System ou da Game Gear, que eu já vi isso no... Quando se está no nível... No nível do eletro. Existe um jogo secreto que é o Pac-Man. E eu não consigo ir de desbloquear esta treta. Talvez porque eu ainda não consegui chegar ao nível do eletro. Tem que tentar. Depois de gravar isso. Sega Saturn... Está 3DO. A ver se tem outros. A ver se tem outros. Playstation. Outros é Playstation. Nice. Arcada. Truques para arcada. Muito fixe. PC... Mas... Dizia aqui 3DO. Estranho. Não é? Ele deve estar para aqui. Deve estar para aqui... Está ali. Para 21. Ah! É um truque para a 3DO. Ah! Está aqui 3DO. Ah! Está aqui 3DO. Truques para a 3DO em Portugal. Demolition Man. Samurai Shown Down. E Need for Speed. Aqui dizia. Não sei como é que eles sabiam. Mas... Aqui está o Truques Indica 2. Também. Com 3DO. Para aí fora. Muitos truques. Muitas coisas. A maior parte deles não funcionam. Já tentei alguns truques e não funcionaram. Estas já seriam o número 5. Já com acabamento diferente. Aqui... Vinha então para... Já... Aqui não tinha uma lista. Ah! Está aqui. CD Room. Sega. Nintendo. Playstation. Yeah. Estas... Isto tinha duas revistas. Ah! Aqui um... Para o Final Fantasy X2. Truques Indicas. O nome vinha. Para mim o nome vinha. Era herdado aqui da... Do clube SEGA. Truques Indicas. 007. Everything or Nothing. E Final Fantasy. Crystal Chronix. Ah! Pokémon. 100% não oficial. Nice. É sempre bom saber que não é oficial. Ah! Mas aqui ajuda. Ajuda a passar o jogo Pokémon. Todo. Yeah. Vamos aqui dicas. Isto com este manual aqui. Qualquer um consegue passar. O jogo Pokémon. Hum... Truques Indicas PlayStation. Você sabe que está a ficar... Ah! Não vejo isto não é daqui. Isto é um livrinho. Que eu juntei aqui. Isto não é daqui. Ah! Está aqui outro. Truques Indicas. 250 jogos. Número 1. Ficou muito popular isto. Truques Indicas. Havia montes e montes de informação. E isto continuou. Tenho aqui um outro livrinho. Este não é de cá. Este é da PSP. E... É este aqui. Eu tenho aqui um livro. Não. Este tem truques e dicas para PSP. Sim. Aqui para... Metal Gear Acid. Yeah. PSP. Ah! Este livrinho aqui da... Muito fixe. Da Obiconsolas. O livro das portáteis. Que vem aqui com uma seleção. E lá está a minha wishlist. Uma seleção de... De jogos. De Game Boy. Maior parte são Game Boy. Que era o mais popular na altura. Sem sombra dúvida. E alguns da Game Gear. A cores. Muito. Muito fixe. Só que eles trocaram aqui a imagem do Sonic. Infelizmente. Yeah. O Sonic é o Sonic. E o Sonic 2 é o Sonic. E o X de todo lado. Muito por raro. Aqui mais um. Dicas para... Playstation. PS1. Nintendo 64. Playstation 2. Game Boy. Aqui é um mix. Um monte de coisas. Isto aqui é uma... Verdadeira bíblia. E era para aí que se ia. Aqui tenho mais um. Agora tenho aqui dois. Pokémon no oficial. Muito fixe. Este. Também é um dos meus favoritos. Era da revista Megaforce. Mas a francesa. Da qual a revista portuguesa inicialmente se baseou. Eles faziam... E lá está aqui a minha... A minha wish list. Eles faziam uma espécie de... Oscar. Então eles... Anunciavam aqui os nomeados. Cinco jogos. Descreviam aqui os... Neste caso seria... Pontaformas. Do meu limitado francês. E depois o que eles consideravam. Ganhar o Oscar. Melhor. Jogos de ação. Shoot'em ups. Só que os géneros que eles inventavam aqui. Jogos de luta. Eram um pouco duvidosos. Às vezes. Beat'em ups. Ou seja, fighters. Beat'em ups. É o que eu queria dizer. Jogos de reflexão. Ok. Ok. Jogos estratégia talvez. Mas eles incluíam os Glammings. Nos jogos estratégia. Jogos das estrelas. Já é um bocadinho duvidoso. Correio que é isto. São plataformas. Jogos de aventura. Nice. RPGs. Muito fixe. Simuladores desportivos. Correio. Só que eles iam incluir o Super Mónico. E... Ah está. Estes são jogos de desporto. E simuladores de condução. Já são dois géneros diferentes aqui. E aqui as... Desculpa. As compilações da... Da Mega Drive. As várias compilações que existiam. Suponho que a Mega Games 6 existiram de 3 volumes. E só está um deles. Saga do Sonic. Uma coisa de tudo em francês. Muito fixe. Do Sonic. Do Echo. Do Strider. Que é da Electronic Arts. Shinobi. E truques no final. Muito fixe. O guia 100% completo. Do Vice City. E culminou. Em 2003. Com a bíblia. Dos truques e dicas. Iiii. Sabem que isto é bem uma bíblia. Mas eu acho que não é a única edição. Há mais edições. Aqui está a minha coleção de truques e dicas. A todos os gostos.